NILU CHOCOLATE Já tá feito Estádio das Mangueiras já tá feio Já tá feio Já tá feio Estádio das Mangueiras já tá feio O campo já tá feio Jogadores playavam o campo de capim Graças ao papi isso o campo tá fixe Ele tá feito de bloco Super fortificado Graças ao papi sim Tamo já brinca Graças ao papi sim Tamo a play arabia Ele tá feito de bloco Super fortificado Graças ao papi sim Xalawa vai mais avante E tanta felicidade Muita fidelidade Muita federação Com a piscina o coração Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Just the music Já tá feito Estádio das Mangueiras Já tá feito Já tá feito Já tá feito Estadio das Mangueiras Estádio das Mangueiras Já tá feito O campo já tá feito Jogadores da vila Estão super feliz Antigamente o campo Era de capim Ele foi feito Tipo louco Super fortificado Graças ao papi sim Presidente Justino Presidente Amare Chefe do posto Feliz Ardão Agradecemos pelo tudo Que fizeram por nós Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Estadio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Das Mangueiras Eu chuculei é campo Oh, estádio das Mangueiras Entrugulia Kambua Entrugulia Kambua